Dessa nossa atividade Então vamos lá, turminha Na página 103 nós vamos ver o quadro aqui da partida Deixa eu só apagar as mãos Aqui E vamos ver aqui nessa partida Então a primeira partida, temos lá em cima no quadro Mário e Melissa A primeira partida, Mário fez 9.753 E Melissa, nesta partida, ela fez 5.420 Nome do jogador que marcou ponto Quem que foi que marcou mais ponto aqui? Foi o Mário ou a Melissa? Pensa aí um pouquinho Qual é o número maior do Mário ou da Melissa? 9.753 Ou 5.420 Olha aí pela unidade de bilhar qual é o maior Aqui está bem fácil É o Mário Então vamos marcar lá no primeiro quadradinho Mário Foi o primeiro Mário Da primeira partida, né? Deixa eu só A segunda partida Mário 1.046 E Melissa 6.521 Qual foi o ganhador aí, né? Tudo foi que marcou mais ponto O Mário ou a Melissa? Olha só Olha pela unidade de bilhar qual é o maior 1.046 Ou 6.521 Ou 6.521 Ah, é o 6.521 Então é a Melissa Deixa eu só colocar aqui o nome Vamos lá, professora Chico Vamos lá, professora Chico Vamos lá A gente precisa da caneta só para colocar a primeira Ah, nossa caneta Tá Um minuto, turminha Então Continuando aqui Enquanto a professora vai anotar para mim A primeira partida Do Mário Você vai colocar a primeira? Primeira 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 E a segunda partida Foi a Melissa Que marcou mais ponto Na terceira partida Né 7.624 O Mário Né Fez 7.624 E a Melissa Fez 6.830 Terceira partida Olha lá O Mário Fez 7.624 E a Melissa 6.830 Olhando para a unidade de milhar Que vai facilitar Qual é o maior número? 7.624 Então Quem marcou o ponto Dessa vez Foi o Mário Vou colocar o Mário Terceira partida Né Partida Muito bem Agora vamos para a quarta partida O Mário Ele marcou 5.310 E a Melissa Marcou 8.712 Quem foi que marcou o ponto aqui? 5.000 Ou o de 8.000 Olha lá Pela unidade de milhar O maior é 8.712 Então Quem marcou Dessa vez Foi a Melissa Vamos lá Na quarta partida Quarta E a última partida Olha só Tá empatado A primeira foi o Mário A segunda foi a Melissa A terceira foi o Mário E a quarta partida Foi a Melissa Então vamos ver Quem vai ganhar agora Na quinta partida Né O Mário Fez 9.798 E a Melissa Fez 9.843 Olha só A unidade de milhar As duas são 9.000 Agora nós vamos ver então Para facilitar Pela centena Qual é a centena do Mário? A centena do Mário é o 7.700 E da Melissa Oito de 800 Qual é o maior? Do Mário ou da Melissa? Ah É da Melissa Então a Melissa Foi a vencedora Na quinta partida Na quinta partida É a Melissa Agora Turminha Vamos lá responder as questões Tá? E eu vou pedir A ajuda das professoras Hein? Para responder essas questões Para ver se elas Prestaram atenção aqui Nos vencedores Quem Será que elas Prestaram atenção? Vamos lá Letra A Quem venceu O maior número De partida? Ah Eu sei professora G Quem será que foi? Olha Vou contar Muito fácil Quem venceu Uma Duas Três Partidas E o Mário Uma Duas Melissa Netroninha A Melissa Por que que ela venceu? Por que? Porque ela ganhou Quantas partidas? Quantas? Ela ganhou Três Partidas Então Quem venceu O maior número De partidas Foi a Melissa Por que? Ela ganhou Dois E o Mário Ganhou somente Duas vezes Isso Porque ela ganhou Três partidas E o Mário Ganhou somente Duas Então pode Escrever aí Na letra A Então quem venceu Foi a Melissa Porque o Mário Ganhou somente Duas E a Melissa Três A letra B Observe a jogada De Mário Na primeira partida Ele organizou Os algarismos De maneira Que o número Informado Fosse maior Possível Explique Será que ele organizou O número Como se fosse Maior Possível Então o Mário Ele Na primeira partida Ele colocou Nove mil Setecentos e cinquenta e três E a Melissa Cinco mil Quatrocentos e vinte Olhando Pela unidade De milhar Qual é O maior Então O nove Da turminha Nove Mil Sim Então vocês Vão colocar Aí na resposta Sim Por que Como que a gente Pode explicar Porque ele Colocou a unidade A maior Que é de nove Mil Porque os algarismos São maiores Não é mesmo? Exatamente Com maior valor Na letra C Observe a jogada De Mário Na segunda partida Ele organizou Os algarismos De maneira Que o número Formado Fosse maior Possível Que se ensinar Não Né? Qual seria A melhor opção De organização? Qual seria A melhor opção? Isso aí Quer falar Professora Sando? Com esses números Dele Ele poderia Formar o número Seis mil Quatrocentos E dez Seis mil Quatrocentos e vinte Ele não prestou Atenção Então a professora De não Prestou O maior Não prestou Então na resposta Vocês irão Colocar aí Não A melhor opção Seria De seis mil Quatrocentos e dez